O problema dos moradores do bairro São Benedito vai ser explicado agora por eles. O que está acontecendo na comunidade? Rapaz, eu estou com 11 meses que moro aqui, lá não tem nem energia nem água, então a dificuldade dos meninos é muito grande para vir para o colégio, porque até para a banhada é difícil, porque não tem água e nem tem energia. Então, em Muriçoca tem demais, ou eu salgo de casa, a boca da noite, eu deixo uma fogueira feita, que é para ver se espanta as Muriçoca. Então, até agora, a gente pelejando e a gente lutando e não foi nada para nós. Em pleno século XXI, tem localidade que não tem energia ainda? Tem, sim. Aonde é? Aqui, o posto São Benedito, de frente ao Matador. De frente ao Matador? É, exato. E vocês já procuraram assemar? Rapaz, várias vezes. Assim que eu construí minha casa, eu procurei assemar, então eles mandaram eu fazer a inscrição, eu fiz a inscrição, está com 11 meses que eu fiz a inscrição, então eles nunca se interessaram para... Quando a gente vai falar, diz, não, o Juram faltava assinar, não sei o que, um papel. Então, depois o Juram disse, não, eu já fui lá, assinei. Aí, então, toda vez que a gente vai lá na Semar, eles ficam botando uma coisa difícil, que diz que tem que vir um projeto, não sei de onde, não sei de onde e tal, e tal. E até nós, até agora, nós estamos sem energia. E essa é a localidade lá onde o prefeito fez a doação dos terrenos? É, exatamente. E está faltando, não está legalizado ainda não? Não, exatamente não, porque está faltando tudo para nós. E vocês já procuraram a prefeitura também para saber? Já, já procuremos, diz que a energia é por conta da Semar. Então, a gente vai falar para um, aí um joga para um, vai falar para o outro, o outro joga para o outro. Aí, então, a gente fica sem saber o que é que faz. E hoje vocês eram na Câmara Municipal atrás de quem? Rapaz, nós falemos, aliás, nós foi na casa do Juram mesmo, lá na casa dele, falar com ele. Então, ele disse que era a Semar. Aí, nós vêm para a Semar, a Semar disse que não era o Juram, que não é ele, é a Semar. Aí, fica jogando de um para o outro e ninguém sabe quem é. Enquanto isso, vocês estão matando o Moriçoca. Exatamente. E nunca mais comeram um cozidão porque não tem como botar água. Como? É na água quente direto. Estamos sofrendo porque não tem água, não tem energia. Em pleno Saco 21, em cima da cidade aqui, acho que não dá dois quilômetros daqui para lá. Dava muito bem da gente ter pelo menos a energia, que já era suficiente. A localidade lá não tem energia em casa nenhuma? De jeito nenhum. Só tem no matador de frente. Em casa nenhuma, não tem. Nem clandestino vocês não tentaram conseguir? Não, não tem como conseguir porque precisa de um transformador e instalação. Os postes já tem. E fica muito fácil porque o poste já tem, não precisa mais botar poste. É só a rede e o transformador. E a gente está precisando porque tem criança lá sofrendo. Na Moriçoca, sofrendo. Fica até sem tomar banho porque tem que comprar água na rua. E vocês procuraram algum vereador para falar sobre isso? A gente já foi na Semar, já foi na casa do Juram. Aí um fica jogando para outro, né? Dizendo mês que vem, mês que vem e nunca chega nada para nós. E a gente precisa porque a gente vota aqui, nós moramos aqui, então a gente precisa. Nós não podemos ser jogados sem energia e sem água, não. Lá tem muita casa, tem muita gente morando lá.